Seu moço, você me desculpe, mas eu preciso falar. Eu venho lá do sertão, sou filho do Ceará. Não me acostumo em cidade, mas pretendo explicar. Lá no mato eu vivo solto, fico leve, fico prosa, olhando as pétalas de rosas que eu plantei lá no oitão. Por isso é que eu me orgulho das coisas do meu sertão. Meu sertão de cachoeiras, de caatinga e capoeiras, de serrote e pedregulho, que não fica em contramão. Por isso é que eu me orgulho das coisas do meu sertão. Meu sertão andou o chique-chique, mandacaru, macambira, e da galinha caipira, da coruja e o gavião. Por isso é que eu me orgulho das coisas do meu sertão. Meu sertão do cabra macho, que abrigou o lampião, ganhou medalhas de ouro montado em seu alazão. Por isso é que eu me orgulho das coisas do meu sertão. Meu sertão da tavaqueijada, das noites em Luarada, das conversas de calçada, do poeta e da canção. Por isso é que eu me orgulho das coisas do meu sertão. Meu sertão da alegria, da letra e melodia, do forró, da poesia e das festas de São João. Por isso é que eu me orgulho das coisas do meu sertão. Eu me orgulho das coisas do meu sertão. Eu me orgulho das coisas do meu sertão. O que eu me orgulho das coisas do meu stakeholder?